E depois de uma paragem, o futebol está à boca. Espera aí, o futebol está à boca. Mas não está bem. Senão, qualquer futebol é para o lado. E bem. Futebol está à boca. Assim como a Fórmula 1 e depois de uma paragem gigante para os ressacados adeptos, há umas modalidades de volta e, por isso, viemos aqui cumprir a nossa promessa e falar de uma altura em que elas se juntaram e formaram a Super League Fórmula. Como é que estás, Miguel? Bem, muito obrigado. Como é você? Sabes que uniram-se, mas não foi um casamento assim tão bonito. Pronto, então iam falar de divórcios. Se calhar foi. Não durou assim tanto. Iam falar de Fórmula 1, iam falar de divórcios. Porque Fórmula 1 também não é. Já falámos isso outra vez, que é um cat clickbait. É verdade. Este fórmula 1 não tem muito. Por isso, quem quiser sair, vai a tempo agora, porque depois já não tem a ordem de sair. Não saiam. Sim, sim. Por favor. Porque se nós cumprimos as nossas promessas, era bom que vocês aqui estivessem para as verências cumpridas, não é? É verdade. Portanto. Até agora prometemos e cumprimos. É isso mesmo. Portanto, vamos falar de uma modalidade muito engraçada, ou não, que, para quem esteve atento ao nosso último episódio, havia a Fórmula 1 das seleções e depois passou a uma ideia assim, que começou em 2001, 2002, com uma data de clubes interessados, incluindo uma equipatura, o Benfica, não é? Portanto, se estivermos aí com adeptos benficuistas, deixem um comentário aí embaixo. Portanto, tínhamos Tottenham, Anderlecht, o Leeds, o Benfica, como já dissemos, o Olympico Leonese, o Chelsea, também, o Chelsea. E ainda não tinha o americano à frente, mesmo assim, já se metiu em tudo. É verdade. O Valência e o Feyenoord, não é? Portanto, estes eram os clubes interessados, tudo porque houve aí uns tipos que fizeram um estudo, em que descobriram que 40% dos adeptos com o bilhete da época tinham interesse nas duas modalidades. E pensaram, olha, talvez seja o casamento perfeito. É verdade. É verdade. E não estavam muito longe, em teoria, seria um casamento perfeito. Dar nota que, se fosse ao dia 2, se calhar o Chelsea tinha para aí 39 pilotos. Essa ideia de que começou em 2002 e que até tinha Portugal no plano, não é? E haver uma corrida já com data até marcada para o circuito do Estoril. Acabou mesmo por não sair do papel, porque inicialmente adiaram e depois de tanto adiarem, olha, já não há nada. Depois adiou-se, adiou-se até o adiamento final e acabou. Ah, de notar que isto tinha um nome, esta coisa tinha um nome, nós não dissemos o nome, eu entrei logo aqui a pé juntos a dizer, ah, a ideia começou, era a Premier One Grand Prix. Eu prefiro o segundo nome, eu prefiro o segundo nome, o nome que veio a ser, digamos. Que é... Super League Fórmula. Exato. Estou bem acima da Super League. Fica mais no óbvio. Não é uma Super League como aquela que você andou aí a falar, pô, que há os clubes de futebol, agora há uns tempos, não concluíram isso. Isto aqui, parecia um podcast de futebol no início, mas na realidade é um podcast de fórmula. Portanto, Super League. E dos bons. Dos carros. Que começou então, basicamente, o tal plano que não funcionou, passámos para, saltamos aí uns aninhos, 2005, voltaram então a falar da ideia e foi aí que passámos então a ser utilizado, não é Miguel? Exatamente. E bora por isto em prática a partir de 2008 e durou muitos anos. Muitos anos. Foi uma quantidade de anos muito grande. Para cima de três temporadas e menos cinco. Sim. Tinha um belo slogan, digamos. O slogan era, e passo a citar, The Beautiful Race, Football at 300km per hour. Pronto, abreviando, a bela corrida, futebol a 300km per hour. Ué? Não achei muito catchy, mas pronto. Não, acho que é demasiado comprido. É, não fica, não fica na memória. Só futebol a 300km a hora ficava melhor. Olha, vês? Se calhar é isso. O que lhes faltou foi o Miguel Ribeiro na equipa de marketing para essa coisa funcionar mais do que quatro épocas. Se calhar já funcionaria cinco. Já era, já era profit. Então, queres falar um bocadinho desse funcionamento da Super League? Regras? Sim. E outras coisas que tais. O plume mais básico, e como tu já disseste, foi uma coisa, uma competição, digamos assim, uma disciplina, que é normalmente o termo técnico mais acertado. Começou em 2008, como tu disseste, e muito bem. Tinha mais ou menos a mesma amplitude temporal que tinha. É a época da Fórmula 1, que começava um bocadinho mais tarde, mas ia de Abril a Novembro, que é normalmente o mesmo período temporal de outras categorias. E tinha uma coisa bastante importante. Tinha a chancela da Federação Internacional do Automobilismo. Pois é. É importante, sim. É importante até para garantir alguns critérios, alguns requisitos, e até por parte dos patrocinadores, se puder ter a chancela da FIA, e até para atrair pilotos, porque os pilotos preferem correr coisas da FIA do que coisas que não são da FIA, porque dá mais carreira, dá mais prestígio, dá outro tipo de flexibilidade e outra garantia de integridade, mas lá está. A FIA é a FIA. É como fazer um torneio que não seja da FIFA. Por isso é que os Jogos Olímpicos têm a repercussão que têm com o futebol. Mal comparado. Mal comparado, mas que serve bem para exemplificar a coisa. Pronto. Começámos em 2008, acabou-se prematuramente, em 2011, ou seja, nem chegou com a temporada. Se bem que cedeu a temporada de 2008 por concluída, com apenas dois fins de semana. E com outras mudanças que vamos ver quando lá chegarmos. E pensa assim, e não havia Covid, senão era só um fim de semana e estava o campeonato feito. O ano. Pois. Foi uma competição, e como tu disseste bem com esse bom horno de dados estatístico, Há muita gente que vê futebol que tem muito interesse em esportes autorizados, nomeadamente na Fórmula 1. E a premissa era a mesma, era agregar duas coisas que têm muitos fãs em separado e bastantes em comum. Até porque, sempre tentou ligar o futebol a muitas coisas, porque o futebol como atrai, como é o desporto rei, atrai muita gente e muitos patrocínios. Sempre se tentou, mas tentar jogar aqui com as duas coisas, ter equipas, ganhar dinheiro, as equipas ganharem dinheiro. Podia ter corrido bem. Também teve azar no sentido em que esta prova começa a aparecer. A primeira época é quando o Rebenta, salvo erro, da crise do subprime na América. Ou seja, nasceu na altura perfeitamente errada para poder sequer explodir decentemente. E mesmo assim explodiu um bocado, porque vamos ver aí nas primeiras temporadas até houve bastante interesse por parte de clubes. Alguns que se mantiveram as temporadas todas, outros que se foram juntando, também houve-os que saíram. É verdade, é verdade. Mas se calhar se tem aparecido antes ou depois desta altura, se calhar teria tido uma vida talvez um bocadinho má longa. Nunca saberemos. Havia sempre, em todas as rondas, e passando agora um bocadinho ao formato, o formato, ou a semelhança do que falámos no A1GP no último episódio, foi variante. Não tanto, mas foi variante. Havia uma sessão de treinos ao sábado, 45 minutos, na primeira temporada, em 2008. 2009, passam a ser duas de 45 minutos. E agora, já na qualificação, vem o busilis da questão. É melhor iremos cá, papel e caneta, que isto fica um bocado confuso. Para já era uma qualificação, onde 45 minutos em 2008, ou 60, 2009 em diante, eram feitos sem trocar pneus nem combustível. Era conforme começa ali, não muda. Ou seja, arriscado. Mas, por outro lado, as más escolhas às vezes dão boas histórias, por isso também podia ser baseado nessa permissa. e tinha um formato, digamos, estranho. Havia 22 carros. E eram compostos dois grupos de 11. Dos dois grupos de 11, os seis piores de cada grupo, num grupo era, não, décimo primeiro, décimo terceiro, por aí fora, pela ordem da velocidade, e no outro grupo, décimo, décimo segundo, décimo quarto, intercalado, os seis lentos de um lado e os seis lentos do outro, depois intercalavam-se entre si na grelha. O grupo que tinha o piloto mais rápido, era considerado o grupo rápido. E o grupo que tinha o segundo piloto mais rápido, era considerado o piloto lento. Até aqui, espero não ter perdido ninguém. Voltem atrás, vou por si. A partir daqui, havia quatro, eu disse cinco lentos, não, seis lentos, qualificando então, quatro pilotos rápidos. Destes pilotos rápidos, os quatro do grupo rápido e os quatro do grupo lento, eles iam correr, a correr não, iam fazer entre si, cada um, uma volta lançada. O primeiro do grupo rápido com o quarto do grupo lento, o primeiro do grupo lento com o quarto do grupo rápido, e o segundo de um lado com o terceiro do outro, e o terceiro de um lado com o segundo do outro. apuravam-se os mais rápidos, obviamente, os quatro mais rápidos, para umas meias finais, e das meias finais, os dois mais rápidos apuravam-se para a final. Sempre uma única volta lançada para cada piloto. Era one shot, falhaste, falhaste. Na final, o piloto mais rápido, efetivamente, conseguia a pole position, o segundo, conseguiria, o segundo lugar. Nos oitavos, quem perdesse, decidia-se oitavo, sétimo, sexto, por aí fora, à medida que a eliminatória ia avançando, ia-se decidindo os lugares que iam, que iam faltando. Afinal, cedia a pole position. Ao domingo, duas corridas de 45 minutos, começou com 45 minutos, em 2008. Em 2009, passaria para duas corridas de 4 minutos e mais uma volta, já falámos aqui deste tipo de corrida no passado, 44 minutos cronometrados, a partir desse momento, corre-se mais uma volta, e o primeiro a chegar, obviamente, ganha. Sendo que, também em 2009, passou a haver pit-stop obrigatório, mas, calendarizado, salvo seja, entre a volta 8 e 20. Pronto. Faz sentido? Epá, não sei. Não sou team manager, não sei se faz sentido. A corrida número 1, iniciava-se em formato de partida lançada, que também já vimos aqui na 1GP, o que é a partida lançada, e a corrida número 2, começava também a partida lançada, só que ao contrário, com a grelha invertida. Ou seja, o homem da pole position, partia de último, o segundo classificado, de penúltimo, por aí fora, até que o, aquele que qualificou em P22, partiria de primeiro. em 2009, aparece também uma coisa estranha, que era a Super Final Race, ou Super Final Race, não sei, em 2009 apareceu, em 2009, não dava pontos, e corria-se apenas, em alguns fins de semana, mas passou-se a correr, em todas as rondas, dos calendários de 10 e 11, em 11, só se correram duas oportunidades, houve duas rondas, quando apareceu em 2009, não dava pontos, era tipo exibição, depois em 10 e 11, acharam que era melhor dar pontos, já que aparecia nas rondas todas, e davam-se pontos, aos 6 primeiros, 6, 5, 4, 3, 2, 1, do primeiro ao sexto, e era uma corrida, só de 6 voltas, e esta sim, era uma corrida, que tinha o início, igual a da Fórmula 1, de partida, parada, partida a partir da grelha, é um formato engraçado, e no papel, talvez, esta qualificação, dá-me aqui, cabo dos nervos, se essa qualificação, dá cabo dos nervos, eu nem quero saber, qual é a tua opinião, sobre o sistema de pontos, da corrida, o sistema de pontos, da corrida, eu já lá vou, só para dizer, que concordo, em parte, mas para dizer, que também, que há pessoas, agora podem dizer, ah, Tomas, isso nunca mais, fez essas, qualificações, histriónicas, não, faz-se na Fórmula E, uma coisa parecida, também com grupos, e quartos de final, e final, só um piloto, só dois pilotos, em pista, de cada vez, e coisas assim, por isso, se quiserem, não é revivar, mas ter uma ideia do que era, vão ver um fim de semana, de Fórmula E, e tu estavas a perguntar, dos pontos, pá, os pontos, basicamente, seguiam um formato, ligeiramente, mais semelhante, ao que é tradicional, na América, onde todos pontuavam, o primeiro classificado, pontuava 50 pontos, o segundo 45, o terceiro 40, por aí fora, não de forma, de um a um, ou de cinco a cinco, o último, o P22, qualificava, pontuava um ponto, em 2010, seria a regra, até ao fim, só pontuava, quem acabava, que lá está, é uma coisa tradicional, das corridas americanas, e por isso é que também, se vê muitas vezes, me indicar, na NASCAR, os carros ao fim, de seis, sete, dez voltas de atraso, voltam à pista, porque se não acabarem, não pontua, e se acabarem, o último pontua, cinco pontos, no caso da NASCAR, porque se mais faltar, cinco pontos, do que não ter nada, sim, aqui não havia coisas, que há hoje em dia, noutras categorias, não havia pontos, para pole position, não havia nada, não havia nada, dessas coisas, para ninguém, para pole position, parabéns, partes de primeiro e de último, que é o teu prémio, agora eu mostro o que fazes, sim, eu não sou muito fã, das grelhas invertidas, usa-se na Fórmula 2, e na Fórmula 3, numa das corridas, dos fins de semana, do Botei-mãe, eles estão a ser discutidos, para a Fórmula 1, eu acho que é um disparate, por causa da questão, dos fins de semana, de sublinhos, porque não tem muitos fãs, dentro da própria grelha, então, no Botei-mãe, eles lá tentam inventar, alguma coisa, para ver se, se a coisa, ficava mais atrativa, mas, 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 mas grelhas invertidas, acho que é completamente, anticompetitivo, principalmente, no nível de topo, tu diz isso agora, na vez, o Kimago, ou o Kandorga, ganhar, a fala de uma grelha invertida, isso também não é garantido, isso também não é garantido, não, não é, o Max passava, aos tipos, logo na, agora, tem um bom ponto, o Max, teve anos, nos seus anos de domínio, de 22 e 23, em que podia partir, de décimo, ou de décimo quarto, ou oitavo, que é o que aconteceria, se fosse uma grelha invertida, e continuava a ganhar, exato, exato, não é garante, não é garante, de mais competitividade, mais ultrapassagens, sim, talvez, mais que isso, não, não sei, como estamos a falar de corridas, falta falar do óculos, o carro, não sei se sabias, que tinham carros, por acaso, achei que eles faziam isto, com cacolhos de rolamentos, não pensei que eram cacolhos de rolamentos, estes também têm enrolamentos, mas porque é óbvio, eram mais depressa, também, eram os carros, de um construtor, não muito conhecido, a Panos, que tinha feito, na altura, uns anos antes, os carros da Schempcar, a Schempcar, que foi uma competição, foi uma das múltiplas vidas passadas, da Indycar, porque a Indycar, já foi duas competições concorrentes, e depois fundiram-se, e pronto, dava um episódio inteiro, falar de Indycar, mas não vamos prometer nada, desta vez, não, Miguel já aprendeu, fica na lista, mas não vamos falar, disto, desta vez, era um carro, com, mais ou menos, 750 kg, continua a ser mais leve, que os dois, e um motor, de um construtor, de motores, também, não muito, não conhecido, na alta roda, que era a Mannard, que fornecia um motor, V12, de 4200 cm3, que debitava, mais ou menos, arredondadamente, 750 cv, pneus Michelin, e, de repente, temos uma marca conhecida, na minha idade, é verdade, finalmente, não é, para estar aqui, a debitar tanta coisa, uma marca conhecida, pneus Sleek, na altura, ainda havia pneus com rasgos, na Fórmula 1, aqui era um Sleek, semelhantes aos do dia de hoje, Jean de Zosé, Travões Brembo, ou seja, de repente, estava aqui, uma série de construtores, do ramo automóvel, que estavam a apostar, forte, digamos assim, na sua presença, nesta competição. Dizer ainda, que o carro, tinha, uma coisa, que já tínhamos visto aqui, no A1GP, que era o sistema, não de RS, mas uma coisa semelhante, ao puxo do passo, de indicar também, só possedia ser utilizada, em corrida, apenas e só, não havia na qualificação, 8 vezes por corrida, também há semelhança, do que aconteceu, no A1GP, sendo que aqui, os motores, estavam limitados, a 1100, rotações por minuto, e, quando se acionava, o puxo do passo, ele adicionava, mais mil rotações por minuto, sendo que, tinhas que estar a carregar, no botão, pelo menos 15 segundos, e depois, a partir daí, quando deixavas, ou seja, tinhas que estar a carregar, no botão, 15 segundos, a partir daí, ele ficava sempre acionado, até carregares, no pedal de travão, há sim, as interpretações, pelo DRS, em que se fecha, quando carregas, no pedal de travão, e, o puxo do passo, só poderias voltar, a utilizá-lo, cerca de 160, 170, 180 segundos, depois, de uma utilização, e dizer também, ainda sobre o carro, que, não sendo o Fórmula 1, conseguia cumprir, os estándares, de segurança, da Fórmula 1, em 2008, por isso, próprios. É uma pena, não ter durado muito. É verdade. A competição, que até, tirando, essa qual, e não sei o que, é meio manhosa, mas depois, falas dessas coisas, e pensas, olha, que coisa, até bem pensada, bem segurada, podia até ir longe. Mas não. Então não. Antes, antes de irmos falar, depois do desenrolar da coisa, os pilotos, alguns nomes conhecidos, tivemos o Sebastián Burdé, que correu pela Toro Rosso, e que, por coincidência, ou não, saiu da Fórmula 1, para vir para aqui, porque ele foi, na altura, despedido da Toro Rosso, e veio diretamente, para a Super League Fórmula. Tivemos Robert Dornbus, o holandês, que foi também, que foi piloto da Minardi, e depois, na, da Midland, com o Tiago Monteiro, tivemos, alguém que já falámos aqui, que foi a primeira melhor, de sempre a correr na Super Fórmula, uma lograda, Maria Deviota, correu, correu aqui, pela equipa do Atlético de Madrid, vamos ver mais à frente, correu Narayne Carticain, também, foi colega do Tiago Monteiro, na Jordan, correu o Frank Montagnier, correu o António Pisonia, o brasileiro que tinha corrido, na Fórmula 1, pela, pela Toyota, tivemos também, outro nome, que já falámos aqui, que neste caso, correu por equipa portuguesa, o Álvaro Parente, também, também esteve aqui, eu parece-me que o Álvaro Parente, tem queda para coisas, que desaparecem, é o GP, Super League Fórmula, vejam aqui, esta ligação, talvez seja, o Batáguas, dos desportos motorizados, não é? Quem acompanha o Batáguas, sabe do que é, que estamos a falar, ele diz, imagina que o Álvaro Parente, ia para a Fórmula 1, leva a queda de rádios, e afins, tudo aquilo que ele se mete, é que ele desaparece, talvez seja o esquema, se calhar se o Álvaro Parente, ia para a Fórmula 1, tinha-se dado a ruptura, que se falou, há alguns anos, em 2008, de 2009, da Fórmula 1, e das equipas, nunca sabíamos, nunca saberemos, Álvaro Parente, se nos estiveres a ouvir, desculpa lá o disparado, é só brincar, sim, só brincar, e é só uma coisa engraçada, é sempre um ânulo engraçado, dar também nota, antes de avançarmos, que há semelhança, do Álvaro 1GP, e aqui mais uma semelhança, não, eram os clubes, obviamente, que regeriam as, as equipas, não é? uma pena, não funciona assim, imagino, Jorge Nuno Pinto da Costa, na altura, a gerir, a equipa, o Mano Lugar, do Fóculo do Corpo, acho assim, o que seria? Ricardo Quaresma, era o chefe da equipa, sim, e depois, jornal do jogo, Pinto da Costa, avança por, Flávio Breatore, não faz sentido, Pinto da Costa, assina novo acordo, com o Market News, porque não gosta, de trabalhar com a Michelin, pois, exatamente, não faz sentido, não faz sentido, ele iria usar Falcon, porque ao vir o Alquerque, portanto, iria assinar com a Falcon, sim, provavelmente, e até porque o Porto, teve um Falcon, aliado a duas equipas, a duas estruturas já existentes, uma delas está na Fórmula 2, a Hitec, está hoje na Fórmula 2, o Borussia Dortmund, aliado com a Zag Speed, que é uma equipa alemã, que também entra em diversas competições, de esportes motorizados, a Roma, como o Rangers, o Porto também, mais à frente, teve com a Allendocking Racing, o Sevilha, o Sporting, estiveram com a equipa do pai, de Maria Deviota, Emílio Deviota Motorsport, ou seja, os clubes não se atiraram para isto, como se atiram para outras modalidades, isto são coisas muito específicas, não tem bola, não tem balizas, e os clubes nisto não se atiraram para fora de pé, e bem, arranquemos então, para a época de 2008, dar aqui um, lá miré geral, quem ganhou, o chinês, ah, esta vocês não estavam à espera, ganhou, uma equipa chinesa, que hoje em dia, no futebol, está a tentar recuperar, que é o Beijing Wuhan, que é o Beijing Wuhan, que é o Beijing Wuhan, e a mesma equipa de automobilismo, que o Borussia Dortmund, a Zag Speed, exatamente, por isso, Beijing Wuhan, bem, podemos falar aqui, um bocadinho das 8 equipas, que lá estavam, sim, podemos falar delas, a vencedora, talvez faça parte, do conjunto, dos clubes, ninguém sabe quem são, mais ou menos, sim, mais ou menos, sim, dos clubes, passam mais despercebidos, exatamente, está mais bendita, então, tínhamos, o Milan, Bela Tadaray, PSV Andoven, o Alain, nós acharmos, que os clubes árabes, agora é que andavam aí, na moda cima, não, eles já andavam nisto, o Alain estava na Fórmula 1, dos clubes, exatamente, o Flamengo, na apresentação do Flamengo, o presidente, 50 lá do Carco, o Olympiacos, o Basel, vamos lá, agora vou dizer que anda percaria, mas não, tenho 99% de certeza, como lá esteve, sim, pronto, exatamente, confirmo, agora de repente, estás a dar-me a calas branca, o Dortmund, que já falámos, os grandes campeões, o Beijing One, o Corinthians, o Atlético de Madrid, o Porto, o Rangers, o Sevilla, o Tottenham, spoiler alert, é como no futebol, e não ganham, damn! Exatamente, parecia mal se ganhassem, pois os adeptos, tinham estranhado, o Liverpool e o Roma, são as leite equipas, de futebol, representadas, na primeira temporada, a questão aqui é, há, mas quem é que corria pelo Porto? O francês, Tristan Goumendi, que se manteve com a equipa, do Porto, mesmo mudando de equipa, gestora, quando o Porto, passou da Allendocking, para a Aitek, Tristan Goumendi, foi com o Porto, dizer também, correu-se, em Gerês, em Valha Lunga, na Itália, no Estoril, em Zolder, na Bélgica, e Zolder aqui, é o único circuito, que esteve, nas quatro temporadas, mesmo naquela, que só teve as corridas, eles foram a Zolder, porque, tradição, claro, no Urburgring, e começou, a 31 de Agosto, nesse fim de semana, num circuito, que também já aqui, mencionámos, que é lendário, no mundo do automobilismo, mas principalmente, no mundo do motociclismo, e é o verso, do campeonato do mundo, superbike, Donington Park, que merece, todo o meu respeito, a este circuito. Estamos a, Donington Park. Pronto, olha, a época, foi engraçadinho. Sim, foi renhida, houve aqui, diferentes vencedores. Tivemos, a fazer companhia, aos chineses, tivemos o fódio, com o posto, pelo PSV, Enovan, e o AC Milan. Sabes que, vendo bem, em 12 corridas, houve 8 vencedores diferentes. Já está melhor, porque algumas, das últimas temporadas, Fórmula 1. É verdade. E como tu disseste, ganhou o Beijinguo. Dizeste tu, não, disse eu. Sim, depois só disse, o resto dos elementos do pódio. Ganhou o Beijinguo. Estiveram aqui, olhando, foi boa, lá está, a prestação deles. Pronto, tiveram aqui, um 17º lugar, deve ter sido, assim, uma coisa, mesmo, fora do, do anormal. porque o resto, acabaram sempre no top 10, e três vezes em primeiro, duas em terceiro, portanto, E a sensação que deixou, no final da época, é que, a época 1, ou seja, um termo que se usa muito, do futebol, a época 0, até tinha sido bastante, 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 bastante interessante, lutas dentro de pista, promissora, diferentes vencedores, por isso, acho que, não é um sucesso, mas, uma experiência que, pelo menos, estava a correr bem, por isso, acho que, acho que se pode dizer, se decidiram seguir em frente, e passar à época seguinte, exatamente, e a época seguinte, trazia, 2009, trazia, alterações, que já falámos aqui, na pontuação, e na pontuação, não, no formato, entrou mais um Tuga, pois sim senhor, o Supporting, é verdade, e não entrou só um Tuga, entrou também, um novo nome, porque veio um patrocinador angolano, é verdade, quando havia muita guita, em Angola, vinda deste patrocinador angolano, do Petróleo, o Alain perdeu uma oportunidade, de patrocinar isto, o Petróleo Guara, é verdade, e passámos a ter, a Super League de Forma, vai só na Angola, é verdade, e perguntam vocês, a TAU e a equipas, mas mudou muita coisa, ou não mudou nada, mudou alguma, entrou o Sporting, entrou o Olympico de Lyon, entrou o Mifiland, isso, obrigada, entrou o Olympiaco, não o Olympiaco, já estava da época anterior, não, 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 eu não queria dizer o Olympiaco, sim, sim, o Olympiaco estava, entrou o Sporting, e saiu o campeão em título, o Beijing Gohan, não voltou para a segunda temporada, porque é assim que se faz, se estavam atentos, se estavam atentos, ao nosso último episódio, e com o Kahnberg, depois de ganhar, também, é Deus, pronto, já ganhei, então, porque é que é de sair, depois, é mal, não, sair em glória, está tudo bem, é assim mesmo, pelo Sporting, estreou-se o português, Pedro Petiz, que, recentemente, recentemente, naquela altura, em 2007, tinha sido campeão da Renault Eurocup, que era um troféu europeu, em que se corria salvo erro, com Renault Clio, ou Renault Megane, Lute ainda vais a tempo, se insistir, ainda vais a tempo, vou só pegar ali no meu Clio, adorável 2001, e tentar a minha sorte, portanto, um Clio, que foi criado, na altura em que esta ideia começou, estás a ver? Olha, o Borussia Dortmund, também não competiu neste ano, e o Porto, teve dois pilotos, Álvaro Parente, e já falámos dele aqui, no episódio do A1GP, correu o fim de semana 4, Tristan Gomendi, correu o restante campeonato, da 1A3, e do fim de semana 5, ao fim de semana 6. Portanto, tivemos dois portugueses na grelha, nos dois clubes Tugas. Sim, exatamente. Tem aqui outro facto engraçado, que é, na época anterior, tínhamos então uma equipa chinesa, mas, não tínhamos um piloto chinês, e agora já troca. Agora, tens um piloto chinês, no Galatasaray, ah, e no Atlético de Madrid, que é o mesmo, sim senhora, e não tens a equipa chinesa. Exatamente. Resumindo e concluindo, 2009 foi o ano que teve mais equipos, teve 19 cursos, que foram, o Sporting, o Underlet, o Milan, o PSV, o Flamengo, Poma, Galatasaray, Alain, continua, também por lá, Sevilha, Olimpiakos, Basel, Corinthians, Atlético de Madrid, Rangers, Tottenham Sports, Porto, Liverpool, aquele cursos nome, eu não sei pronunciar, o Mithilan, e o Olimpíque, Leones. E pronto, foi entretanto, algumas equipas também, que pelo meio, mudaram de equipa, se é que se pode dizer assim, a Roma, houve algumas mudanças de piloto, dentro da equipa, diz? A Roma, foi uma das que mudou de equipa, a Roma teve com o All-And-Hopin Racing, foi aquela em que o Porto também, tinha estado na época anterior, certo? Exatamente. Enquanto que o Porto, se manteve, vai, até que Junior, mas a Roma, para além dessa, também tinha estado, com a Azerte Motorsport, uma equipe, um bocadinho a sabe, que a Azerte, dá-me assim, um ar meio italiano, mas depois era belga. A Azerte, dá-me um bocado, vibes de teclado, porque aos teclados, a Azerte, não só QWERTY, mas a Azerte. Nerd Alert! E por falar em momento, vamos para a pausa. Chegaste até aqui, ainda no Nestle, está na altura, a te deixares. Entretanto, isto acaba, é tipo aquele botão do The Voice, não carregas, enquanto a gente ainda está a falar, depois te infelar não conta. Portanto, carrega no like, subscreve, comenta, partilha com os teus amigos, com os teus inimigos, se achas que isto é bokecido, o que importa é partilhar, olha, partilha, aperta esse botão, como se não houvesse amanhã, espalha a palavra do oi, o Igor, por onde passares. é importante. Pronto, olha, continua aqui, deixa um comentário, como já dissemos, e a gente vê-se no próximo episódio, mas primeiro, acaba de ver. Vamos acabar isto. Pronto. Já agora. Já agora, não vou pedir muito, fica aí até ao fim, mas faz isto tudo que a gente pediu. Só assim, se faz favor. Já agora. E pronto, voltamos à nossa corrida. É verdade. Daí ali 9, que era onde nós estávamos, não disseste quem ganhou. Não, não disse quem ganhou, porque primeiro, lá está, porque lá está, tínhamos que fazer uma palma, durante a corrida, para agora descobrirmos o resto. O calendário, continua a ser focado na Europa, Manicur, Zolder, Donington Park, agora vinhamos ao Estoril, Monza e Jarama. Se fizerem as contas, daqui, só Zolder não esteve na Fórmula 1, salvo erro. E ainda posso estar enganado. O Sporting ganhou a corrida 2 em Monza, o Porto ganhou a corrida 2 do Estoril, e a corrida 2 de Donington Park. Com a entrada da Super Final Race, que falámos aqui, a Super Final Race, tinha o pressuposto de definir o Weekend Winner, a corrida 2 ganhou a Tottenham, a corrida 2 ganhou a Allain, e depois o Weekend Winner é o Liverpool. Que sentido é que faz? O sentido é que o Tottenham não pode ganhar mesmo. Pronto. Pronto. Lá está, não faz sentido nenhum. Quem foi o campeão? O Liverpool. Com o Tottenham é meio segundo. Com o Tottenham é meio segundo. Exato. Ficou. Pronto. Tendo em conta que o 1º lugar valia 50 pontos. Exatamente. Eles ficaram menos que isso que vencer. Mas pronto, olha. Se calhar é que aquela corrida em Portugal, em que eles ficaram em 18º lugar, o Liverpool ficou em 9º. Deixar a nota que o Porto é a única equipa que ganhou duas corridas. Mais ninguém ganhou duas corridas. Aqui a corrida 3, a Super Final Race não dava pontos, porque não interessa. Só dava o estatuto. O Weekend Winner. Pedro Petit ganhou pelo Sporting. Lá está, Alvaro aparente ganhou pelo Porto. E pelo Porto ganhou também o Tristan Gomendi. O Porto, volta a repetir, foi a única equipa que ganhou duas corridas nesta época. O último classificado foi... O Alain. Aqui Atlético Madrid, a dar um pulo para o décimo título. Vamos defender o Alain. O Alain só participou em duas. Sim, duas rondas e ganhou uma corrida. Portanto, pronto. Exato, eles despediram-se com isso. Eles ganharam e retiraram-se. O Bijung Loan foi-se embora campeão. Estes foram-se embora com o primeiro lugar. É mau. E é pronto. Cara, em décimo nono, o pódio, lá está a Liverpool-Tottenham e o Basel. Exatamente. Ali, um suíço no meio dos... No meio não. No meio estava o Tottenham. Mas pronto. Ali juntou os dois ingleses. Exatamente. O Porto teve que ficar em quinto lugar. Melhor que a época anterior, sem dúvida. O Sporting, na sua época de estreia, em décimo segundo, também não é mau. Podia ser melhor. O Sporting depois teve muita corrida. Teve seis corridas, quase metade do campeonato, praticamente fora do Top 10, de onde são atribuídos mais pontos, obviamente. Por isso, aqui apesar um bocadinho. E era aquela vitória e tal. E nada mal. Um circuito lendário da Fórmula 1, por isso. Pedro Petit, conseguiu o décimo segundo lugar. Portanto... E seguíamos assim, para a temporada 2010. Aqui teve já muito mais pilotos a correr. Teve mais algumas equipas. Tivemos, por exemplo, o Bordeaux, que hoje em dia está na desgraça em França. O Bordeaux, que, sabe cá te falavas, que o Porto tinha tido três equipas, duas equipas, o Bordeaux correu as equipas quase todas. O Bordeaux esteve com a Drivex, o Bordeaux esteve com a Barazzi Epsilon, o Bordeaux esteve com a Azerti Motorsport. Pronto. É o que é. Se foram campeões, não. Não foram campeões. Esta não fazia a tua ideia. Tentaram. Tentaram andar lá pelo raio. Sim. O campeão foi alguém que já vinha de uma boa temporada. O Anderlecht. Aqui estamos já a dar as cartas todas para cima da mesa logo ao início. Só tivemos um português na grelha. Álvaro Parente. O Piquinhos foi embora. Sim. O Porto teve Álvaro Parente a correr da corrida 1 à 9 e a 11. Na corrida 10 esteve ausente correu Earl Bamber. E o Sporting também andou a saltar entre a Drivex e a Emílio Deviota Motorsport. e no caso da Emílio Yi a Atec GP. Correu Jorge Garcia, correu Andy Susec, correu Máximo Cortés e correu Adrián Váez o Sporting aqui. Se calhar a tentar a procurar alguma coisa, não sei. A tentar procurar um salto de competitividade mas pronto. Poderíamos ter feito aqui uma uma gracinha. Poderíamos, não. Poderia ter acontecido uma gracinha porque na ronda holandesa era para ter entrado um carro do Groningen mais um clube holandês que estaria representado aqui que seria one shot só tipo convidado a ser conduzido por Jorge Verstappen. O Beijing Gohan voltou mas só depois da ronda 2. O Alain, o Mithiland e o Rangers saíram da lista de equipas integrantes e pronto. Resume e concluímos 8 equipas Exatamente. O Porto continuava lá. Tínhamos até o Liverpool o Milan o Sporting do PSV o Porto o Galatasaray o Górdal o Flamengo o Atlético Madrid o Anderlecht o Parinten o Olympiacos faz a Sevilha Roma o Spurs o Beijing e o Olympico e o Lyon com um extra na ronda 10 entrou um carro da Team China Team China que era só com um piloto chinês aqui não havia um clube associado era mesmo só federação chinesa digamos assim o calendário Isto preocupa agora indo ao calendário é isto ter entrado a Team China é por causa da localização dessa corrida sim 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 exatamente porque conforme já vão perceber pelo que eu vou dizer o calendário foi sobretudo europeu com duas corridas na China uma extra campeonato digamos assim Silverstone a seguir a Catedral do Motociclismo Assam Manicur Manicur Jarama Nürburgring Zolder outra vez aqui voltaram depois a Brands Hatch Adrià em Itália aqui também a aparecer Portimão no calendário Hordas na China foi a décima ronda onde apareceu a Team China e depois uma semana depois em Beijing onde apareceu também a Team China isto uma prova não campeonato e foram 12 rondas uma não contou a décima primeira oficial foi em Navarra em Espanha aqui como a Super Final Race já contava pode-se dizer que basicamente eram 3 corridas por fim de semana o campeão como já dissemos o Anderlec e o segundo quem foi o resto do pódio da igual ou da época anterior é o Tottenham e o base exatamente o Tottenham ficou com o melão do caraças porque ficou só a 2 pontos do vencedor epá pois olha porque o Anderlec ganhou com 699 pontos o Tottenham fez 697 pois é pois é não é para ser Tottenham desistam não vale a pena pá olha nem sei respeito mas não dá nem sei o que dizer depois me deixei aqui o Vardy a revelar aqui como já havia 3 corridas por ronda por fim de semana já houve gente mais equipas a ganhar mais do que uma corrida por exemplo o Beijing ganhou 6 corridas por exemplo o Olympiacos ganhou 4 o Porto voltou a ganhar neste caso ganhou 3 estão a perceber a ideia pronto não foi tão isolado ok havia mais corridas mas não foi tão variado tantas vitórias isoladas até o PSV que acabou em 16º ganhou uma corrida por Narain Kartikai por isso havia aqui continuava aqui a haver uma certa sociedade da vitória mais pequena mas uma sociedade da vitória e estavas a falar do Tottenham acabar a 2 pontos do Anderlec mas até foi relativamente concorrido porque o 5º foi o AC Milan e acabou a 68 pontos do 1º sendo que um fim de semana aqui já dava 106 já não está nada mal dar nota que nunca ninguém conseguiu fazer o Ettrick não há AVF havendo 3 corridas passou a ver a figura do Ettrick ninguém conseguiu quem conseguiu mais pontuação no fim de semana foi o Craig Dolby em 2010 em Silverstone mas que fez 96 pontos Craig Dolby que era o piloto do Tottenham exatamente portanto o homem contou mais mesmo assim não foi o que ganhou o título do Tottenham é o que é é o que é olha temos pena ele é também o único piloto que correu nas corridas principais todas a corrida super final só usava os 6 primeiros e condicionava um bocado a aparição de piloto mas Craig Dolby é o único que aparece nas corridas principais 1 e 2 todas e então partíamos para aquela que deveria ser a última e vamos começar pelo princípio o fim exatamente os angolanos abandonaram sim e esse foi o problema é que não sei se sabem mas onde não há dinheiro também não há muito interesse em estar para esta malta exatamente e portanto se nas outras temporadas tivemos 8 ou 9 clubes de repente passámos até só 6 clubes a manter o interesse nisto e de repente isso era uma fusão entre Super League Fórmula e há um GP porque eles com a Luar e Estadiante juntaram 6 clubes com 8 seleções e os clubes também passaram a representar os países sim por exemplo era Espanha Atlético Madrid Turquia Galatasaray depois havia carros próprios só só de países que temos que entrar a Luxemburgo por exemplo e o nome disto era o que? Super League Fórmula Nations League não Nations Cup Nations League Nations Cup tiveste este momento tão pausado para dizer isto bem e conseguiste estar aqui na Nations League Tivemos então os países e alguns clubes os clubes sobreviventes foram o Anderlecht o PSV o Bogdá o Separta Praga agora é que eles decidem aparecer estes foram os clubes agora é que está a acabar vamos aparecer o Atlético de Madrid e o Galatasaray e até mesmo nas equipas desaparece daqui a ZXP desaparece daqui a Drivex desaparece ficaste só com 4 equipas sim exatamente desaparece muita gente ficaram só 4 e até dentro dos pilotos acabaram a ser só 3 corridas por fim de semana 3 não 2 corridas por fim de semana não 3 corridas sim com a Super Final era 6 corridas nem só 8 pilotos é que fizeram os 2 fins de semana houve muita gente que não fez o 1 ou o 2 e lá está foram mais as corridas canceladas do que as corridas realizadas e para começar e adiantando já serviço foi cancelado o grande prémio da Rússia foi cancelado o grande prémio a ronda de Goiânia no Brasil e uma ronda extra que se realizaria uma semana depois no Brasil a ronda de Beijing e a de Shanghai a de Seul e uma que estaria por definir na Nova Zelândia foram canceladas sobraram 2 rondas Asso na Holanda e Zolda na Bélgica e o que é que se pode dizer dos vencedores nunca ganhou o mesmo só o nunca ganhou salvo 6 o Craig Dolby ganhou uma super final em Asso e a corrida 1 em Zolda mas depois mais 4 corridas que houverem houverem 4 vencedores diferentes ganhou o Luxemburgo ganhou os países baixos PSV Angola ganhou o Japão e ganhou a Austrália e quem é que ganhou isto sendo que só tivemos 2 corridas? John Martin da Austrália tinha acabado de entrar Austrália 158 e depois um carreirinho Japão 136 Luxemburgo 134 países baixos PSV 130 Bélgica Anderlecht 125 Inglaterra 124 pronto 12 pontos a separar 5 equipas não é só 2 equipas nada por mais é verdade e uma correção ao que eu acabei de dizer aqui os fins de semana passavam a chamar-se grandes prémios e não rondas como se fazia anteriormente as corridas canceladas e que deram salvo seja um fim a isto foram canceladas ou era porque os circuitos não estavam amulgados ou é porque não havia acordos de transmissão ou que não estavam fechados os acordos da própria organização das corridas e ao fim de duas rondas isto morreu deu-se o campeonato como concluído isto quer foi cancelado não sei o que é que a FIA teria a dizer sobre isto de uma de uma competição com duas corridas em dois com quatro corridas em dois países aí eu acharia estranho mas pronto isso sou eu mas também não era um World Championship e os World Championships da FIA obrigam a outras coisas mas pronto olha morreu faz a sua alma faz a sua alma foi uma ideia engraçada se isto alguma vez vai voltar olha é como há um GP não sei pois lá está no motociclismo está planeado haver uma competição de seleções continentes este ano ainda organizada pela Federação Internacional do Motociclismo a FIA como tem um bocadinho mais trabalho a fazer não sei o que com não sei quem não se pronuncia olha se houver vou lixar aqui Miguel vou fazer promessas se isto voltar depois a gente faz um episódio sobre esses regressos sim 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 prometemos e agora é desta daquelas que vai ficar por cumprir isto nunca vai voltar nunca tipo 2053 isto volta e alguém vai desenterrar este filho e diz puto e Miguel desarrasquem-se cumpram a vossa promessa e a gente mas pensaram 29 anos o youtube já nem se usa o que é que estou a falar assim exato 60 e eu ainda ainda estás fino supostamente mas pronto nem sabemos vai haver youtube se não acho que sim vai vai se não houver também não há este vídeo para usar como prova e pronto está feito está conversado obrigada e bom dia igualmente se viram até aqui nada vocês viram até aqui vocês viram todos até aqui porque são fiéis ouvintes óbvio os melhores do mundo e sempre do universo exatamente deixem um like comentem deixem um comentário sobre sobre o Tottenham sim olha é isso qualquer coisa assim e partilhem subscrevam que é muito importante a vossa subscrição ativem lá aquele sininho essas coisas todas esmaguem o botão do like é isso mas não esmaguem ao ponto de deixarem de poder usar continuem a poder usar tipo nos próximos vídeos exatamente e a gente vê-se no próximo episódio não é mesmo veremos tchauzinha eu acho que sim vá adeus adeus tchau 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 tchau